A gente tem que olhar de forma muito séria o que a gente quer com o sistema penitenciário. Porque ali você tem que investir em educação, você tem que investir em trabalho, você tem que investir na família, para melhorar a violência fora. Todas as facções do tráfico, todas as facções do tráfico, do Brasil inteiro, surgiram dentro do presídio. Então eu não estou falando isso para proteger bandido, não. Pelo contrário, eu estou falando isso para o cara deixar de ser bandido. A educação é transformadora. O povo pobre sabe disso. O povo evangélico sabe disso. A educação transforma. E transforma de verdade. E a gente viu ali os caras que, no início, aí a gente falou, olha, dá uma chance para a gente. Vai estudar. Era um bando de jovens, né? E aí, rapaz, a escola começou a crescer, crescer, crescer. A gente começou a fazer atividade cultural. Mexeu, assim, uma quantidade enorme de presos. Começou a fazer prova de supletivo e ter escolaridade. Teve um cara que passou para o UFRJ, passou para a faculdade, cara. O cara começou a estudar com a gente, passou para a faculdade. Tem outro que hoje mora em Brasília e até hoje entra em contato comigo e está fazendo arquitetura.